O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30, 34, retrata um momento significativo na vida de Jesus e de seus apóstolos. Nesse relato, os apóstolos se reuniram com Jesus, compartilhando suas experiências e ensinamentos. Diante desse cenário agitado, Jesus propôs aos apóstolos que se retirassem para um lugar deserto, buscando um breve descanso e refúgio da agitação constante. Assim, eles partiram de barco, em busca de um local afastado. Contudo, a notícia de sua partida se espalhou rapidamente, e muitas pessoas, ao perceberem para onde estavam indo, correram a pé de várias cidades para chegar antes deles. Quando Jesus e os apóstolos desembarcaram, depararam-se com uma grande multidão ansiosa por suas palavras e orientações. Jesus, ao ver a multidão, foi tomado por compaixão, pois reconheceu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, desorientadas e necessitadas de guia espiritual diante desse cenário. Jesus não se retirou para descansar, mas, movido pela compaixão, dedicou-se a ensinar e orientar a multidão, compartilhando com eles preciosas lições e palavras de sabedoria. Esse episódio destaca a compaixão de Jesus pelos necessitados e sua dedicação em servir, mesmo diante das demandas intensas de sua missão. Demonstra também a importância do cuidado pastoral e do ensino para orientar e guiar as pessoas em suas vidas espirituais.